Se a tua vagina pudesse falar, sabes o que ela diria? Diria. Precisamos falar sobre alguns problemas íntimos. Que nos têm causado desconforto todos os dias. A nós e a milhares de mulheres em Portugal. O prurido e a secura vaginal. E já agora, daria um conselho. Ou melhor, dois. Dial-outim para a secura. E intivago para o equilíbrio da flora vaginal. Fala com o teu farmacêutico. Mas antes, fala com a tua vagina. Fala com a tua vagina.